Tatiera engordou 25 quilos durante a gravidez do Arthur, que hoje tem 2 anos e 4 meses. Ela foi adiando o plano de emagrecimento e quando decidiu, teve dificuldade em perder peso. Pela rotina em casa, com a criança pequena, amamentando, e aí eu ganhei bastante peso, me dava bastante fome. Por indicação do médico, ela decidiu fazer aplicações de semaglutina. E o resultado foi melhor do que pensava. Perdeu 15 quilos em 3 meses. Perder peso é muito difícil e é uma opção muito boa, porque ele tira a sua fome, tira a sua vontade de comer, e você consegue manter, fazer uma dieta mais equilibrada, com uma base de proteína, fruta, o que realmente ajuda a controlar o peso. A substância foi desenvolvida para o tratamento de diabetes tipo 2, mas pesquisas apontaram que em menos quantidade era eficaz também na perda de peso. Países como os Estados Unidos e o Canadá já tinham autorizado o uso do medicamento contra a obesidade. Agora, a Anvisa também aprovou o uso no Brasil. Do ponto de vista do tratamento do paciente com obesidade, ele consegue ter um efeito especialmente na diminuição do consumo de energia, diminuição do consumo calórico, as custas de melhora da saciedade. Mas além dessa comunicação que ele faz em áreas bem críticas do sistema nervoso central responsáveis pela saciedade, ele também tem outras ações em outros locais, no próprio trato digestivo, estimulando a secreção de insulina, reduzindo os níveis de glicose. Antes, a substância só era aprovada no país para pacientes diabéticos, mas já era prescrita por médicos para pacientes que queriam perder peso. A semaglutina é o hormônio que sinaliza ao cérebro a sensação de saciedade, ou seja, reduz o apetite. É aplicado uma vez por semana por meio de uma espécie de caneta. Cada uma custa em média mil reais e pode durar até seis semanas. O médico destaca que o medicamento não é milagroso e só pode ser usado com a indicação de um profissional. Não existe remédio milagroso para tratamento de obesidade. No fundo, o tratamento é multidisciplinar e multifatorial. Ele vai sempre, sempre, sempre envolver mudança de estilo de vida, controle adequado de dieta, com mudança de hábitos alimentares, realização de exercício físico. O que acontece é que com uma medicação potente como a semaglutina, ela vem apoiar o paciente para ele conseguir sustentar esses hábitos. a ser público. O que acontece é que é existência de esquerda?